Veja, não se cala, pá! Cala-te, burra! Vamos ficar todos à espera aquele salto. Está-se bem? Opa. Ah, fazemos ok. Oh, mano. Eles são burros, esquece. A minha equipe é a burra. Oh, mano! Nem me lembrei! Nem me lembrei! Oh, mano! Esquece. Espera, espera que eu estou top. Mano, olha esta neide perfeita. Esta smoke. He's smoking. Toma mais um. Ah, tu levantaste a texas. Esse cara é um nome. Sim, senhor. Estou impressionado. Às vezes estou impressionado. Mas... A flash cai longe, não diga. Ora, dá-me boost, dá-me boost, mano. E ele foi meu que dá a boost. E ele foi meu que dá a boost. Pois é, mano. Isso é muito à toa, gente. Isso é muito à toa, mano. Primeiro que um gajo consiga forçar o cérebro a não querer dar salt, se esquece. Isto é muito bom, mano. Isto é muito bom, mano. Deixa-me só ver, assim, aqui uma cena. Deixa-me só ver, assim, aqui uma cena. Olha, 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 que cadeira, a casa se banha. O que é que acho que a bomba está no turno? Olha, olha, olha. Sememaiote. Não tem nada. Bomba B, pessoal. Bom, bom. Não sei o que. Não sei o que você sabia. Não sei o que foi. Eu estava a fazer show off dance aqui. Dei um tiro, vou te gê-lo. Para ver se dá para a sal. Oh, estamos a comer-nos, pute. Estamos. Então estamos no pin. hyster掰掰 br 35 já tô a comprar um tiro esqueço , eu vou ter que dar no careca agora cala pá cala te burra vam chegar todos a espera, aquele salto opa ah fazemos ok eles são burros, esquece eu tenho que ir para a burra Oh man! Nem me lembrei! Nem me lembrei! Oh man! Oh man! Nem me lembrei! Solta agora! Oh man! Que casbo! Eia putz! Rostas está a vencer? Ah tu já morrestes? Ah então foi Daqui com o meu tiro Não por nada eu não estou a bombar para aqui Está a sair, está a sair Olha esta flash! Ui olha esta pop Está a vergonha! Ela virou-se! Ela voou mano! Tu viste? Tu viste cobre aí? Não, 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 não Toma, toma, toma Dá sorte, dá sorte E dá-lhe de faca por favor Dá-lhe de faca Até matas Olha, dá-me um boost, dá-me um boost, mano. E ele foi meu de dar um boost. E ele foi meu de dar um boost. Até a Zana tá aí hoje, a fazer-se de humilde. Mas na verdade, todos sabemos que a Zana não é humilde. Até porque, pronto. Pelo que ela disse. Enfim. Olha, quem tirar clipe daquela merda tá a foder. Tá a foder. Ele foi meu de mas na pêcha, tá a foder. Bem, vamos pôr, Trane. Tê que será?